Olá, meus irmãos e minhas irmãs, famílias restauradas. Padre Léo amava pregar para casais, Padre Léo amava as famílias. E com certeza na eternidade agora, Ele intercede por sua família, por suas necessidades. Por isso, não esqueça, peça hoje, peça sempre ao Padre Léo que interceda por você. Você que é filho, interceda para que você seja um bom filho. Reze pelos seus pais, pais rezem pelos seus filhos, irmãos rezem uns pelos outros. É importante vivermos a unidade, vivermos a oração na família para superar as tribulações, as dificuldades. E rezando juntos, rezemos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Peçamos sua intercessão, que lá do céu olhe por nossas famílias, olhe agora por você. Rezemos. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Pai, nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso, que estás no céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Padre Léo nos exorta, nos leva a ter este encontro pessoal com Jesus, o encontro das famílias com Deus. Como falávamos ontem, e hoje, Padre Léo retoma mais este parágrafo. O ser humano é físico, psíquico e espiritual. Infelizmente, muitas famílias se preocupam bastante com a dimensão física. Uma ótima casa, conforto, estudo roupa, mas esquecem as outras duas. É importante lembrarmos que somos seres físicos, psíquicos e espirituais. Temos que se preocupar com a nossa saúde mental, temos que nos preocupar com a nossa espiritualidade, senão a nossa alma vai ficando vazia, vamos sufocando Deus no nosso coração, vamos sufocando Deus nas nossas famílias, nas nossas convivências. É importante estarmos com o coração aberto e priorizarmos a graça de Deus em nossas vidas. Não podemos deixar-nos abater. Nós precisamos, o quanto todo o esforço que fazemos na dimensão física, material, é preciso fazer na dimensão espiritual. Esse tempo de advento é tempo justamente para isso, para intensificarmos as nossas orações, prepararmos o caminho do Senhor que vem. Jesus, se não encontrar um espaço em nosso coração para nascer nesse Natal, com certeza estará batendo em outra porta. A graça passa, Natal é tempo de graça, Advento é tempo de graça. Por isso, não perca esse momento, porque ele não irá se repetir nunca mais. Cada dia é único. Tome posse da graça de Deus. Quero convidar você a deixar um like em nossa oração. Todos os dias deixe o seu like, curta e compartilhe. É muito importante para nós. E vocês sabem que o YouTube também monetiza os canais. E o seu like, a sua curtida, a sua inscrição, nos ajuda também e é uma forma de você estar fazendo a sua doação para a Betânia. A nossa meta para o ano que vem, para outubro, são 200 mil inscritos. Por isso, nos ajude. Faça esse esforço. Seremos muito gratos por sua colaboração e por sua oração para que o Senhor abra caminhos todos os dias para a comunidade Betânia. Deus os abençoe.